Agradeço a todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a centésima segunda reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o excelentíssimo senhor vereador Almir Fernando para fazer a leitura das atas anteriores. Ata da centésima primeira reunião. Ata da centésima primeira reunião. Ata da centésima primeira reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura realizada no dia 11 de dezembro de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 11 dias do mês de dezembro de 2018, às 15h, na sala João Negro Monto, filho, sala das sessões, no andar de terra da Casa Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se à Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ao comparar a uma primeira e segunda secretaria, respectivamente, o vereador Chico Kik e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo um legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito, submetido à precessão do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente declarou, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. Do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias, Projeto de Lei nº 212, de 2018, da autoria da vereadora Emílio Carvalho, memorando 51 de 2018, o gabinete do vereador Marco Aurélio, comunicando que a executiva do PRTB Estadual, decidiu que os vereadores farão oposição à Prefeitura do Recife, conforme ato em anexo, o requerimento 5980, de 2018, de autoria do vereador Marco de Bria, foi aprovado. Na hora de decidir o pequeno expediente, o primeiro orador ocupado tribuna, vereador Rinaldo Júnior, relatou a forma truculenta, grosseira e criminosa, que uma vendedora ambulante, senhora Érica, foi abordada na Rua da Palma, pela equipe da Secretaria de Mobilidade e Controlo Urbano do Recife. O próximo orador ocupado tribuna, vereador Amaro Cipriano Maguari, repercutiu o caso da menina Beatriz, que foi assassinada em Petrolina, no sertão do Estado, fez um apelo às autoridades para que o caso não caia no esquecimento. A próxima oradora ocupada tribuna, vereadora Michele Coller, registrou que no último dia da 9 de dezembro foi comemorado o dia da Bíblia e que no Brasil foi instituído através da Lei Federal 10.335, incluindo o trecho da Bíblia, o próximo orador ocupado tribuna, vereador Herto Luna, relatou a indignação pela falta de respeito dos assaltantes com os templos religiosos, informou que a paróquia de São Cristóvão e São Sebastião, na Ibiribeira e a paróquia de São Cantônio, em Água Fria, foram assaltadas esta semana. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse a chamada regimental à oportunidade que for registrada a presença dos senhores vereadores, e os membros desse poder. O senhor presidente solicitou que o segundo secretário fizesse a leitura do memorando 51, 2018, e a autoria do vereador Marco Aurélio, no prolongamento dos pedidos do qual constar a seguinte matéria, a discussão única do requerimento 58, 73, 2018, e a autoria do vereador Marco Aurélio foi adiada à discussão. O senhor presidente submeteu o plenário à pauta do dia do qual constar a seguinte matéria, a discussão única do requerimento 59, 49, 2018, de autoria do vereador Ayrton Luna foi aprovada. A discussão única do requerimento 59, 56, de 2018, do vereador Ayrton Luna foi aprovada. A discussão única do requerimento 59, 66, de 2018, de autoria do vereador Ayrton Luna foi aprovada. A discussão única do requerimento 59, 72, 2018, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho foi aprovada. A discussão única do requerimento 59, 77, 2018, e a autoria do vereador Almi Fernando foi aprovada. Discussão única do requerimento 59.78.2018 e a autoria do vereador Marcos de Bria foi aprovada. Discussão única do requerimento 59.93.2018 e a autoria do vereador Ivan Moraes solicitando liberação do preenariado do dia 18 de dezembro de 2018, no período das 18 às 20 horas, para a realização de uma reunião pública em homenagem ao povo palestino em memória aos 70 anos da NACBA. Discutiu a matéria do vereador Ivan Moraes, que fez explicações acerca do requerimento. Foi aparteado pelo vereador Carlos Gueiro, que pontuando que entende que o requerimento, que é a pessoa do vereador Ivan Moraes, que empreste a homenagem, não a casa, a Zé Mariano, sugeriu à mesa que a matéria fosse em votação nominal. Em seguida, o senhor presidente colocou a votação nominal. Votaram, assim, os vereadores Aderal Dupim, Tairto Luna, Alcítio Checheira Neto, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Redes, Augusto Carreras, Chico Kiko, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Felipe Francisco Magu, Gilberto Alves, Ivan Moraes, Gêmea Espora, Natália Diminudo, Rinaldo Júnior, total 16. Se absteram da votação os vereadores Ana Lúcia, Carlos Logueira e Michelle Collins, total 3. Foi aprovado, justificaram os votos, os vereadores André Redes e Rinaldo Júnior. Segundo a discussão dos pareceres 499 de 2018, 374 de 2018, 460 de 2018, das respectivas comissões de educação, cultura, turismo, esporte, finanças e orçamento de políticas públicas da juventude, opinando pela aprovação do projeto de lei 97 de 2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, foi aprovado. Segundo a discussão dos pareceres 634, 639, 628 de 2018, respectivamente, as comissões de legislação, justiça, de finanças e orçamento de desenvolvimento econômico, opinando pela aprovação do substitutivo ao projeto de lei 21 de 2018, de autoria do chefe do poder executivo, que autoriza a participação no município, no consórcio informático e na gestão pública municipal, bem como na subemenda de autoria da comissão de desenvolvimento econômico, as emendas número 1 de autoria do vereador Jaime Espora, e 2 e 3 de autoria do vereador André Redes, foram rejeitadas pelas referidas comissões. Foi adiada a discussão, primeira discussão, maior e absoluta, dos pareceres 631 e 636, respectivamente, as comissões de legislação e justiça e de finanças e orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 18 de 2018, de autoria do chefe do poder executivo, foi adiada a todas as discussões, no maior e ao seu presidente. Na hora de estrada do grande expediente, o primeiro-horador para a tribuna, vereador Rinaldo Júnior, fez prestação de conta de sua liderança na oposição desta casa, informou que está encerrando seu mandato de líder da bancada de oposição, na qual teve coragem de defender o povo do Recife, foi aparteado pelos vereadores Ivan Moraes, Eliberto Rafael, e o vereador Rinaldo Júnior, já é mais fora, que parabenizou o vereador da tribuna pela sua atuação na oposição desta casa, também foi aparteado pelo vereador Ayrton Luna, Gilberto Alves. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Ayrton Luna, afirmou que, no próximo dia 17 de dezembro, na Lagoa da Araçá, no bairro da Ibiribeira, completará 24 anos de urbanização, informou que não tem muito o que comemorar, pois a Lagoa está com alto nível de poluição e assoreamento. Com isso, estão reivindicando sua interdição para que seja realizado um estudo de batimetria e, consequentemente, um tratamento, solicitou medidas de prevenção da Lagoa. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18h, em reunião solene, no local do costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que, depois de lei de aprovada, vai ser assinada por quem de direita. Reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao senhor José Maria Silva, realizado no dia 11 de dezembro de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Jair Masfora, aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 18h, na sala do Negro Monte Filho, sala de exceções, no andado perto da Casa Mariano, situada na Rua P. Isabel, no 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se à Câmara Municipal do Recife, em Carado Solene, sob a presidência do vereador Jair Masfora, iniciando o trabalho, e seu presidente compôs a mesa com os seguintes convidados, seletinho o senhor Rony Duarte, presidente da UAB Pernambuco, seletinho o senhor professor Fernando Lapa, neste ato representando o reitor da Universidade Católica de Pernambuco, padre Pedro Rubens Ferreira Oliveira, seletinho o senhor deputado estadual Zé Maurício, seletinho o senhor Ubirajara Tavares, diretor-geral da Universidade Campos Recife, seletinho o senhor Pedro Jócef, seletinho o senhor vereador Rinaldo Júnior, autor da proposição, seu presidente fez registro de autoridades em plenário, na sequência, seu presidente formou uma comitiva composta pelos vereadores Jair Guabiraba, Almey Fernanda, Alcídio Checheira Neto e Rinaldo Júnior, para que conduzissem o senhor José Maria ao recinto do plenário e assim tomasse assento à mesa de autoridade. Em seguida, o senhor presidente convida que todos de pé ouvissem a execução internacional brasileira. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou o vereador Rinaldo Júnior para que ocupasse a tribuna e fizesse suas colocações. O vereador saudou a todos os presentes da mesa, iniciou seu discurso falando da honra em homenagear um professor ilustre que traz em sua bagagem cinco décadas de vida dedicada à formação educacional do Recife, esse pernambucano. Fez leitura de um discurso, Copenexas, aos anais desta casa. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador Rinaldo Júnior para que fizesse a entrega do título cidadão do Recife com a respectiva medalha ao senhor José Maria da Silva. José Maria Silva. Seu presidente, quebrando o protocolo, passou a palavra para o filho do homenageado, o senhor Pedro Jócef, orador ocupado da tribuna, saudou a todos os presentes, falou em nome das pessoas que amo e adotam o homenageado como referência, falou ainda da trajetória de vida do senhor José Maria da Silva e do seu comprometimento com o Recife. Seu presidente convidou o senhor José Maria Silva, homenageado para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O orador saudou a todos os presentes, fez alguns agradecimentos e destacou a sua vida profissional. Seu presidente registrou a presença de autoridades em plenária e, em seguida, convidou a todos os presentes para um coquetel no salão. Nobre dessa casa, fez suas considerações finais e convidou a todos para que de pé ouvisse a execução do hino da cidade do Recife. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã às 10 horas de reunião solene no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, as duas atas foram lidas? Feita a leitura da ata, coloque as atas em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovadas. Solicito ao vereador Chico que faça a leitura do expediente. Projeto de lei ordinária 203, barra 2018, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, cerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Jaime Assora. O que me traz aqui na tribuna na tarde de hoje é um assunto já abordado por vários colegas aqui. O vereador André Regis, inicialmente, os vereadores Aderaldo Pinto, não sei se Rodrigo Coutinho, talvez Rodrigo Coutinho, e Renato Antunes, que são os estados gravíssimos das pontes do Recife. Mas eu quero observar esse assunto por outro viés. no dia 18 de abril de 2018, quer dizer, há oito meses atrás, eu fiz um requerimento, e foi o único requerimento dessa casa, pedindo a manutenção das pontes do Derbe e da Torre. E as fotos e a denúncia não vieram do meu gabinete, vieram de um grupo chamado Casa Forte Mais Segura, do qual eu faço parte, e muitos daqui de vocês já ouviram falar. O requerimento foi aprovado em julho, precisamente no dia... em junho de 2018, o requerimento se transformou no requerimento 31.62.2018, e a prefeitura, como faz com os requerimentos da maioria de nós aqui da casa, e eu digo isso pelos relatos que eu ouço, do vereador Renato Antunes, que reitera muito isso, e de outros, o vereador Ivan Moraes, faz ouvir dos mocos, engaveta, não faz nada, não resolve, não dá sequer uma resposta. A resposta da prefeitura veio quando a prefeitura se viu invadida por uma viralização no WhatsApp na sexta-feira passada. E as próprias matérias dos três grandes jornais daqui, que cobriram bem isso, da imprensa televisiva, do rádio, fizeram um link, que a prefeitura anunciou um socorro emergencial, acossada por essa manifestação intensa, saudável e democrática da população pelas redes sociais. Foi isso que trouxe o tema à tona. Foi isso que fez com que a prefeitura dissesse que, por coincidência, o recurso tinha sido liberado justamente na sexta, quando viralizou o assunto, principalmente pelo WhatsApp. É bom ressaltar que, no nosso requerimento de abril de 2018, não de agora, de novembro, de dezembro, a gente diz assim, na justificativa, conforme demonstram as fotos em anexo, clicadas recentemente pelo grupo Casa Forte Mais Segura, do qual, inclusive, faz parte o grande militante da mobilidade ativa, Francisco Cunha, do qual eu faço parte, porque eu faço parte também. Tem mais de 200 condomínios diferentes nesse grupo. Não são 200 pessoas. Só pode ter um representante por condomínio, vereador Gilberto Alves. Então, é um grupo que amplifica e ele representa bem a comunidade de Casa Forte, Poço Tapanelo e do Monteiro. O grupo do qual eu faço parte, as pontes do DERB e da Torre encontram-se com rachaduras, infiltrações, ferros expostos, buracos, encanamentos enferrujados, estrutura desgastada, necessitando urgentemente de manutenção imediata, a fim de garantir a integridade física da população e dos veículos que fazem uso dessas edificações diariamente. A manutenção, não os trabalhos corretivos, a manutenção delas contribuirá para que não haja transtorno no futuro. Mas, bem, o que é que a gente constata pelas matérias dos jornais? Que só três pontes tiveram, embora o Recife tenha 27 pontos e pontilhões, nos últimos 50 anos, só três pontes, três tiveram uma recuperação integral ou uma manutenção na forma devida. Isso atestado por professores, arquitetos, urbanistas, informalmente ainda, mas pelo CAL e pelo CREA. Quais são as que foram objeto de reforma? A Paulo Guerra, a Duarte Coelho e a Ser de Maço. Mas vejam que coisa. A da Torre, que causou um grande celebro nas redes sociais, sequer está incluída na primeira fase dos trabalhos. Ainda vai haver uma licitação, no primeiro semestre do ano que vem, e a gente tem que se enfiar somente na palavra da Prefeitura. Quando a gente vê um caso recente em Gênova, de um ponto que caiu, agora em São Paulo, um viaduto que ruiu, e ontem eu estava vendo o DR de São Paulo dando a culpa no governo e o governo dando a culpa no DR. Recentemente, na gestão de Eduardo Paes, uma ciclovia ali em São Conrado também caiu, causando um acidente grave. Então, esse mandato, esse vereador aqui, vão ficar vigilantes, primeiro, para denunciar esse descaso da Prefeitura com nossos requerimentos, e, segundo, para dizer que, se acontecer alguma coisa, não é por falta de alerta do nosso mandato que vai ficar vigilante. Isso é só a tirada de centro. Isso é só o começo. Para terminar, seu presidente, a matéria, uma das matérias dos três jornais, e eu estou lendo trechos de matérias dos jornais e de estudiosos, diz assim, estou acabando, realmente, presidente, queremos, diz assim, a maioria delas está sem manutenção completa há décadas. A última que foi recuperada foi a do Rio Tegipió, em 2015. Em 2015, 2015 para cá, só pegando os anos recentes. Não foi feita manutenção nas pontes do Recife, nem muito menos reparos estruturais. Agora, vai se desfazer o trabalho corretivo, que é mais caro e que sequer está licitado. Então, esse é um problema grave que atinge a todos nós e que nós precisamos ficar atentos. Porque, depois que a ponte cair e morrer alguém, vai ser tarde para a gente aceitar as desculpas oficiais. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o próximo vereador escrito, o vereador Chico Kiko. Boa tarde, senhor presidente, imprensa e público que ocupa a galeria. Subo hoje à tribuna para falar sobre os 60 anos da festa de Santa Luzia. E, como devoto e paroquiano de Santa Luzia, em nome de todos os fiéis, agradeço o apoio dos amigos Sileno Guedes e Rodrigo Farias, da Prefeitura do Recife, e Silvio Dantas e Diego Rocha, da Fundação de Cultura. Desde o dia 1º de dezembro, os devotos participam de programação religiosa e cultural na matriz de Santa Luzia, no bairro da Estância, na Zona Oeste do Recife. As celebrações seguem até amanhã, quinta-feira, dia de Santa Luzia. A programação inicia com a alvorada festiva, com quatro missas, às sete, às nove, meio-dia e às quinze horas da tarde. Além disso, haverá a procissão com o andor da imagem da padroeira da Estância, que percorrerá as ruas do bairro a partir das dezesseis horas. Logo depois, acontecerá a missa solene de encerramento da Travena na Igreja Santa Luzia. Também haverá shows. Hoje, dia 12, haverá show com Dudu do Acordeão e amanhã com Santana, que homenagerá Luiz Gonzaga. Convido a todos a participarem conosco dessa belíssima festa religiosa. Agradeço a atenção de todos e uma boa tarde. Obrigado, Excelência. Convido o próximo vereador escrito, o vereador Almi Fernando. A Excelência tem cinco minutos. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadores, a todos presentes na sessão plenária. Parabenizar o vereador Chico Kiko, que conseguiu fazer esse caminhamento. Parabéns pelo seu empenho nessa festa aí na Santa Luzia. Sr. Presidente, o que me traz à tribuna? Eu queria até debater uma correção com relação à questão de requerimento, vereador Andrés, já que, por diversas vezes aqui, não nessa legislatura, mas na passada, eu fui até questionado pelo número de requerimento que a gente encaminha para a Prefeitura. Mas a gente chegou agora até um certo ponto que a Prefeitura tem reconhecido que o nosso papel é esse. Eu, como ex-presidente da Associação de Moradores, eu sempre mencionei isso aqui, a gente, vereador Chico Kiko, sempre teve o nosso ofício, as nossas comissões para ir até a Prefeitura para cobrar as nossas necessidades. Como vereador, o nosso instrumento e a nossa cobrança é através do nosso requerimento. E nós temos feito isso, através de requerimento. Tive até essa semana com o presidente da Inlube, o próprio Roberto Guzmão, que, vereador André Regis, aponte Monteiro e Putinga, vereador André Regis. Viu, vereador André Regis? Aponte Monteiro e Putinga, o além nosso, vereador Gilberto Alves, em homenagem ao ex-presidente da Inlube, é o Jaime, o Guzmão, o Asfora. Jaime Guzmão. Não é isso? Jaime Guzmão, obrigado. Que é o pai, o filho, o pai do Roberto Guzmão. E a gente, tem algum motivo, não sei qual motivo, deve ter, a Prefeitura não está tendo condição de realizar, porque o pai, o filho está querendo que essa ponta também saia. Inclusive, ele, no tempo que a gente, essa lei foi aprovada aqui nesta casa, ele não fazia nem parte da Prefeitura ainda. E nós aprovamos, o próprio gerador do Júlio sancionou, com a presença desde lá, foi até um ato soleno que aconteceu na Prefeitura, e nós conseguimos aprovar essa lei, em homenagem ao Jaime Guzmão. E aí, eu tive, voltando ao assunto, eu estive com o Roberto Guzmão, ele reconheceu a necessidade, porque a gente tem que apresentar os nossos requerimentos. Agora, a Prefeitura, infelizmente, não tem condições de atender tudo. E a gente vai até o secretário, ao presidente, aos responsáveis, para poder ver quais são os requerimentos que a gente pode atender, que ele pode encaminhar. Ultimamente, não tenho conseguido muita coisa não, até por conta dessa tal crise que está acontecendo aí. Mas, a gente sempre leva a comunidade, leva os nossos requerimentos, e temos conseguido atender alguns requerimentos nas nossas comunidades. Mas, eu não queria destacar, é que peço até o pessoal da comunicação, nem essa questão do requerimento, que a gente quer destacar aqui, é que vocês tenham ouvido aqui, a gente subir nessa tribuna, vereador Ivan Moraes, da nossa cobrança com relação ao abastecimento de água da Zona Norte. E nós já fizemos aqui audiência pública, já fizemos ato de protesto, inclusive no estacionamento dessa Câmara, indo até o Palácio do Governo para cobrar diretamente o governo, ao qual nós somos aliados, fazemos parte do governo, o PCdoB do meu partido faz parte do governo, agora mesmo a nossa presidente nacional, ex-deputada federal, Luciana Santos, foi eleita com o próprio Paulo Câmara como vice-governadora, será mais um instrumento para a gente cobrar também, já que temos lá a nossa participação. E tivemos uma ligação por telefone, vereador Gilberto Alves, da Compesa, informando que é tão prometida, esse tão prometido investimento de 40 milhões da Zona Norte para trocar as tubulações, para novas bombas, válvulas, e foi aprovado através da licitação. Eu pedi que eles pudessem caminhar através de ofício, comunicando, que nós cobramos, que nós estamos aí atentos, cobrando a questão do abastecimento de água na Zona Norte, para melhorar o abastecimento, e até agora estamos esperando. Mas, infelizmente, a falta tem atormentado e tem prejudicado muito a situação da Zona Norte. E nós, ultimamente, tivemos o Abiscônia de Sabandeira, o Corro de Eucrides, sofrendo com a falta desse abastecimento, a comunidade tem comprado carro-pipa para abastecer, e nós aqui pedimos à Compesa que mande esse comunicado oficialmente e que comece o mais rápido possível esse investimento de 40 milhões para trocar toda a tubulação da Zona Norte, melhorar as bombas para abastecer e para empurrar águas por os córregos e por morros da Zona Norte. A gente espera que isso possa acontecer o mais rápido possível, para que a gente possa trazer aqui dessa tribuna essa informação com muita alegria, porque só assim a gente vai agradecer à Compesa, ao governo do Estado, pelo trabalho que foi realizado. Então, infelizmente, ainda, o tormento continua e a gente espera que isso aí aconteça o mais rápido possível. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido a vereadora missionária Michelle Collins. A Excelência tem cinco minutos. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna na tarde de hoje para registrar um evento que aconteceu hoje pela manhã ali na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Gostaria de parabenizar a bancada evangélica daquela casa que hoje realizou um momento muito bonito ali na casa, de ações de graças, onde vários deputados estiveram presentes, tantos deputados que são da bancada, alguns que estão saindo da Assembleia, se despedindo, e outros também que estão chegando. Então, eu pude perceber ali também, tanto quanto aqui nessa casa, a unidade da bancada evangélica. Então, foi uma honra muito grande participar. Gostaria de parabenizar o pastor Clayton Collins, que é o líder da bancada evangélica, e foi um evento realmente que agregou e fez com que toda a casa se reunisse com funcionários e deputados também que foram agradecer a Deus. Da mesma forma, nós também aqui na casa, José Mariano, estamos realizando no dia 20 pela manhã, vamos realizar um café da manhã e logo em seguida, o sexto encontro Manhã com Deus. Nós fazemos aqui desde o início do nosso mandato, onde funcionários da casa, vereadores também, todos estão convidados, toda a população está convidada para que no plenarinho dessa casa nós possamos também prestar ações de graças. Agradecer a Deus por tudo que passou nesse ano e também pedir as bênçãos para o próximo ano. É um tempo em que nós tiramos algumas horas para isso. Gostaria também de parabenizar o coronel Paulo Matos, do 19º Batalhão. Ontem eu tive a oportunidade de poder ver ali na comunidade de Beira Rio um momento muito bonito, um momento muito importante de integração da comunidade com a polícia, com organizações sociais. E eu quero parabenizar, porque são iniciativas como essa que fazem a diferença e que mudam e que transformam a vida das pessoas. Então, estava ali presente a banda da polícia militar, o projeto de tênis, squash, que tem ali também, naquela comunidade que atende as crianças da comunidade. A igreja também estava ali presente, através da igreja Adventista, que tem feito um trabalho muito bonito. Também, a ONGs que estavam ali presentes e foi feito ali um jantar para toda a comunidade. Eles fecharam a rua e teve também a formatura de 60 crianças da Patrulha Mirim. São crianças que são preparadas, são ensinadas pelos próprios policiais para essas crianças terem respeito aos cidadãos, aprender sobre seus direitos. E é um trabalho muito importante de prevenção à violência. Então, hoje nós sabemos que, infelizmente, as comunidades, não só de Recife, mas de todo o Brasil, têm sido assoladas, principalmente pelas drogas, e muitas crianças hoje têm sido utilizadas como aviãozinhos do tráfico, muitas crianças que eram para estar nas escolas e essas crianças estão sendo utilizadas por pessoas de má fé, por traficantes para levar e trazer drogas, pois elas são inocentes e muitas vezes ninguém desconfia que tem drogas com aquela criança. Às vezes, nem a própria criança sabe que está levando droga de um lugar para o outro. Então, com esse trabalho da polícia, de aproximação da comunidade, de aproximação das crianças, faz com que a polícia saia daquela visibilidade somente da repressão, mas entre também na linha da prevenção à violência e da cultura de paz, que é o que tem dado certo, que é o que há de mais moderno e, na verdade, é o que há de mais simples, vereador André Regis, porque reunir pessoas que querem fazer o bem, como nós vimos ali ontem, todas aquelas crianças ganhando presente, todas as famílias ganhando cesta básica, e a gente vê que com tão pouco, a própria comunidade fez a comida, cada um levou um arroz, um macarrão, um frango, e cada um colocou ali na mesa e no final houve aquele jantar, aquela alegria, talvez muitos deles não poderiam ter essa oportunidade de sentar à mesa com seus filhos, de comer uma comida de qualidade, feita com carinho e foi feito por eles mesmos. Então, eu fiquei muito feliz e quero parabenizar o coronel, mais uma vez, Paulo Matos, do 19º Batalhão e toda aquela equipe que faz o 19º Batalhão. Aliás, eu tenho acompanhado de perto as ações do 19º Batalhão, que estão sendo conhecidos, inclusive, como os heróis da Zona Sul, e eles têm feito um trabalho brilhante, têm feito um trabalho social maravilhoso, participei recentemente da festa que eles fizeram na frente do batalhão, onde eles atenderam mais de 3 mil crianças e têm sido uma referência para que muitos outros quartéis de Pernambuco e do Brasil possam olhar para que o 19º Batalhão tenha feito e possam seguir esse exemplo para que a gente possa diminuir a violência entre as crianças, os jovens, dentro das comunidades. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde, Deus abençoe. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Helio Guabiraba. Vossa Excelência ter cinco minutos. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. ocupa a tribuna hoje para falar sobre o início da vigência da lei de número 18.523, que cria o programa de combate aos crimes contra a dignidade sexual no sistema de transporte público. Temos um compromisso contra o assédio sexual desde o dia 4 de dezembro, que a lei está em vigor. A partir de agora, a Prefeitura da cidade do Recife irá fiscalizar as empresas de transportes para saber se estão cumprindo a lei. Cartazes informativos serão colocados no sistema de transporte para incentivar a denúncia, para inibir esses monstros que cometem assédios nos coletivos. Para inibir esses monstros nos coletivos, nas paradas de ônibus e nos terminais. E as empresas serão obrigadas a cumprir uma série de requisitos que constam na lei. O nosso mandato iniciará uma campanha informativa sobre a lei por toda a cidade. Espero que as empresas de transporte virem parceiras nessa luta contra o assédio às mulheres nos terminais integrados. Eu queria agradecer a todos desde o dia que esse projeto foi aprovado aqui nessa Câmara e lembrando que desde o dia 4 está em vigor. essa semana nós estamos fazendo uma campanha por toda a cidade com alto e dó mostrando o número da lei para que as pessoas se sensibilizem e comecem a ajudar a denunciar esses atos que acontecem na nossa cidade. O assédio contra a mulher é uma coisa muito séria. Vereador Heriberto Rafael. E essa iniciativa do nosso gabinete de tomar essas providências faz com que as pessoas se sensibilizem cada dia para o bem melhor de proteção às nossas mulheres. Eu queria em nome de todos aqui vereadores presentes hoje pedir a compreensão e o apoio para cada um de nós todos os dias que ocuparmos essa tribuna aqui possa estar lembrando que esse projeto que fala do combate ao assédio sexual à mulher é muito importante e que todos vocês possam fazer sua parte e incentivar com que as empresas e a prefeitura fiscalizem e façam com que esses monstros vá para a cadeia. Eu queria agradecer a todos de coração pela atenção e muito obrigado. Convido o último vereador escrito o vereador Magbari. Nossa Senhora tem cinco minutos. Senhor presidente, senhoras vereadores, e senhores vereadores, diante de uma grande angústia referente ao caso Beatriz lá em Petrolina, está comprovado que em Pernambuco tem uma grande polícia e um equipe de justiça de alto nível. vinha tramitando as questões lá de Petrolina, a imprensa em cima, a mãe da criança aflita durante três anos, enfrenta o Palácio do Governo por várias vezes com a sociedade de Petrolina, também de Recife, do estado de Pernambuco, e hoje foi decretada a prisão preventiva de Alisson Henrique. Alisson Henrique está com a preventiva decretada e daí para frente tem muita história para ser contada. não é só Alisson Henrique tem que saber quem financiou, quem mandou cometer o crime, porque a polícia de Pernambuco fez um excelente trabalho. Cada um fez sua parte de acordo com seus conhecimentos, usando a inteligência. A doutora Glediangelo também deu uma grande participação nas investigações lá de Petrolina. doutor José Lido Kerle e toda a sua equipe remeteram à justiça e hoje Alisson Henrique por dois a um foi decretada a prisão preventiva. A gente sabe que existem muitos crimes e não é do dia para a noite que se resolve, vereador Davi Muniz. Muitas coisas que acontecem que a gente pensa que se resolve do dia para a noite. Meu filho foi assassinado em 2011 e o julgamento dele foi em 2016. Foram cinco anos de espera, mas foi feita a justiça, estão presos os assassinos e às vezes a gente que pede o ente querido a gente quer que se resolva o mais rápido possível. Isso aí é normal, é lógico, mas de acordo com a quantidade de processos que tem na justiça, a gente às vezes tem que entender. Mas eu quero parabenizar o governo do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, a equipe da polícia civil, da polícia militar, a justiça pernambucana, que a cada acontecimento nesse estado se toma devida providência e que tudo seja esclarecido para que as famílias não sofram tanto liando seus entes queridos. Está dada a preventiva, ele já vai ser recolhido e daqui para frente nós teremos que saber quem mandou assassinar a menina com 42 facadas quem foi quem foi que financiou esse crime, um crime bárbaro no estado de Pernambuco e a gente sabe que isso aí causou muito sofrimento. A imprensa também está de parabéns de também ficar em cima do lance querendo uma resposta, querendo uma atitude, vereador Benjamin da Saúde. Foi importante todo esse trabalho, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda para aparecer. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente, solicito ao senhor vereador Almir Fernando que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 22 vereadores e vereadoras. Temos número suficiente para deliberar o ano do dia. Temos número suficiente, passo ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura. Discussão única do requerimento do requerimento 5989 barra 2018 de autoria do vereador Ivan Moraes. Gostaria de discutir, presidente. em discussão. O salença tem dez minutos. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadores e vereadores, colegas da imprensa, senhor presidente, as pessoas que abrilhantam a nossa sessão a partir das galerias. Para as pessoas que não conseguem ver, mas percebam que eu estou aqui na frente de vocês. amanhã, dia 13 de dezembro, como a vossa excelência vereador Chico Kiko bem disse, é o dia de Santa Luzia. É o dia da festa doura içada em Suape. É o dia que as pessoas que creem e que têm essa não sei se é uma superstição, é o dia que você não pode usar agulha, não pode varrer com vassoura de piaçava, tem uns negócios desses aí. Mas, além disso tudo, dia 13 de dezembro é o dia nacional da pessoa com deficiência visual, o dia nacional da pessoa cega. E, nesse momento, a gente sugere um voto de aplauso ao Festival de Cinema Ver Ouvindo. É um festival que foi idealizado pela psicóloga e audiodescritora Liliana Tavares, que nos honra com sua presença hoje na Câmara de Vereadores. Ela trabalhou por muitos anos com pessoas com deficiências mais variadas e percebia que a maior parte das atividades de cultura e lazer para esse segmento normalmente eram realizadas dentro das instituições. As pessoas cegas se reuniam para ver filmes dentro das associações, institutos de pessoas cegas, assim como as pessoas surdas também dentro dos seus grupos, dentro das suas associações, se reuniam para poder assistir um filme, para poder dançar. porque não há, ainda não há, infelizmente ainda não há, na nossa cidade, no nosso estado, nos nossos territórios, a acessibilidade plena para que todas essas pessoas possam compartilhar do espaço que todas as outras pessoas compartilham. Ainda não há no cinema sistematicamente sessões com audiodescrição, com janela de libras ou mesmo com legenda para as pessoas surdas, por exemplo, que foram alfabetizadas, que não são todas. e assim, em 2014, ela teve a ideia de realizar o primeiro festival de cinema acessível do estado de Pernambuco, o Ver Ouvindo, que já existe há quatro anos, e não se limita apenas a mostras de cinema em cinemas. Também, sim, há mostras de cinema em cinemas, como o Cinema São Luís, outros cinemas, inclusive fora do estado de Pernambuco, onde esse festival já chegou. É um festival que tem sido apoiado pelo Fundo Cultura, o Edital de Cultura do estado de Pernambuco, o que faz com que também sejam valorizados e valorizadas as pessoas profissionais de audiodescrição, as pessoas profissionais intérpretes de Libras, que precisam não apenas ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho, mas também serem valorizados e valorizadas com o pagamento pelo seu trabalho. É claro que todas essas pessoas escolheram essas profissões não apenas para poder pagar suas contas, muitas vezes são definições militantes que fazem com que pessoas assumam a tarefa de ser um áudio de escritora ou uma pessoa intérprete de Libras, mas, naturalmente, assim como todas as outras profissões, são profissões que devem ser valorizadas. Ao longo desses quatro anos, o Festival Ver Ouvindo, além de mostras de cinema, também promove outras frentes de atuação, como formação de público com ou sem deficiência, o que é que faz com que uma pessoa que não tenha deficiência, por exemplo, entre em uma sessão especial de cinema onde vai haver audiodescrição. O que é que nos impede, vossas excelências, é que tenha também a experiência da audiodescrição ou a experiência de poder aprender um pouco mais sobre Libras a partir do consumo de produtos audiovisuais em que há essa janela de Libras. Também realiza cursos na área de acessibilidade comunicacional, o fomento da acessibilidade comunicacional na universidade, com a participação de estudantes de comunicação social atuando em suas áreas de formação como voluntários e voluntárias. E daí também, mais uma vez, a valorização dos profissionais e profissionais da acessibilidade com ações de premiação para os melhores trabalhos em audiodescrição. recentemente, o Festival Verou Vindo já ganhou uma premiação da reunião especializada de autoridades cinematográficas e audiovisuais do Mercosul, o RECAM, e o primeiro concurso de boas práticas da sociedade civil no próprio Mercosul em acessibilidade. Agora há pouco, no dia 25 de outubro, esse mesmo Festival Verou Vindo ganhou o Festival Argentino do Contrato Visual Internacional de Cine Surdo para Pessoas Surdas, onde recebeu esse reconhecimento. É por todos esses motivos que eu solicito que vossas excelências votem favoravelmente a esse voto de aplauso para que fique registrado nessa data, véspera do Dia Nacional da Pessoa Surda, que nós, da Casa José Mariano, reconhecemos as boas práticas a partir do Festival Verou Vindo, mas mais do que isso, que a gente, nessa Casa, valorize a acessibilidade não apenas comunicacional, mas também atitudinal. E eu vou aproveitar mais uma vez essa oportunidade para dizer que continuo dialogando com a mesa diretora para que a gente possa começar o ano que vem com acessibilidade comunicacional nessa Casa. Não é mais possível que em 2018 a Câmara de Vereadores do Recife não tenha intérprete de Libras. Tudo que a gente fala nessa tribuna, tudo que é debatido nessa Casa é o mesmo que javanês para 7% da população da nossa cidade que não faz a menor ideia do que a gente tem falado e, por consequência, está impedida, proibida de participar da nossa democracia formal. Ouço com muito prazer o vereador Almi Fernando. Vereador Ivan Moraes, inicialmente, quero parabenizá-lo por esse voto e aplauso, por essa iniciativa, primeiro, aplaudi-lo e, consequentemente, aplaudi-lo a todas as pessoas que estão envolvidas, as pessoas que têm deficiência visual, todas as pessoas com deficiência. Nós temos agora, até, presidente, pedir a vossa excelência na próxima semana a gente colocar aí na votação, na pauta da votação aqui da Câmara, do plenário, para que eles possam aprovar um projeto que nós encaminhamos aqui para as Comissões de Legendação e Justiça, que teve parecer de aprovação da Comissão de Direitos Humanos, também teve aprovação até do parecer do vereador Jaime Asfora também, que é para que as pessoas com deficiência possam ter parada de ônibus fora do ponto. Então, é importante que a gente possa aprovar isso aqui. Temos outras capitais que já foram aprovadas, em São Paulo, acho que em Fortaleza, no Cabo, aqui, perto de um de a gente, já foi aprovado também. Então, a gente espera que todos possam aprovar, que o prefeito possa sancionar e que eles possam ter esse direito. Então, quero aplaudir a vossa excelência de também estar dando esse voto e aplauso por essa iniciativa tão importante de ver ouvindo. É isso? Ver ouvindo. Então, é um projeto que a gente... Cinema ver ouvindo. Ver ouvindo. E a gente parabeniza, esperamos. E quero dizer aqui do quanto vossa excelência tem colocado no seu gabinete à disposição das pessoas com deficiência. Eu tento seguir esse espaço aí, não é fácil, mas a gente também tem trabalhado nesse sentido. E também me junto à vossa excelência na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e apelo também ao presidente que também tem sido sensível a essa questão, que a gente possa cada dia mais poder deixar a nossa casa aqui acessível a todas as pessoas com deficiência, que é muito importante, presidente, o senhor sabe, o senhor também tem se preocupado com isso e a gente espera, vereador Ivan Moraes, que a partir do próximo ano a gente possa dar ainda mais direito para que as pessoas com deficiência possam chegar aqui nessa casa, que nós sabemos que isso aqui é a casa do povo e também é a casa das pessoas com deficiência. Então, quero aplaudir, ele aplaudir a todas as pessoas com deficiência, deficiência visual vindo, muito obrigado. Estamos juntos, Vossa Excelência, ouço a vereadora Michelle Collins. Vereador Ivan, também quero parabenizar a Vossa Excelência, inclusive, eu estava também com um discurso para falar justamente nesse tema, mostra a nossa sintonia do nosso trabalho, graças a Deus por isso e Vossa Excelência tem sido realmente uma voz atuante nessa casa, atuante no Recife em prol das pessoas com deficiência. Eu gostaria de fortalecer o seu pedido junto à presidência da casa, junto ao novo secretário dessa casa, inclusive nós temos um projeto de resolução, o projeto 33 de 2018, que dispõe sobre as mudanças, sobre a acessibilidade da casa também, sobre a criação de uma comissão que possa fazer esse trabalho também na casa, oficializar o que Vossa Excelência também já tem feito e a gente precisa estar unido realmente nessa causa. E pedir, fazer um apelo, essa semana mesmo nós tivemos uma audiência pública, e a gente foi mais uma vez constrangido porque tinha um cadeirante à mesa e ele não pôde subir. Então, eles estão pedindo pelo menos que haja alguma coisa provisória. A gente sabe que a casa não tem condições pelas questões estruturais de ser um patrimônio tombado, mas alguma coisa que possa, pelo menos, nesse momento emergencial, ter esse suporte aqui na casa. É muito sério, muito importante e que 2019 a gente tenha isso como prioridade aqui nessa casa. Muito obrigada, parabéns, vereador Ivan Moraes. Agradeço, Vossa Excelência, vereadora Michelle Collins. No que me despeço, mais uma vez, solicitando que Vossas Excelências votem favorável a esse voto de aplauso tão importante. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrado em discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que eu concordo, permaneçam como estão, aprovados. Encerrado o prolongamento do expediente, passo ao ordem do dia, solicito a Vossa Excelência e faça a leitura. Discussão única do requerimento 5980 a 5988 barra 2018. Não, não, não. Não, não. Primeiro de março. Discussão única do requerimento 5980 barra 2018 de autoria do vereador Marco de Bria. Em discussão, encerrado em discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 5982 ao 5988 barra 2018 de autoria do vereador Almir Fernandes. Coloco todos em discussão, encerrado em discussão, votação, senhores vereadores, vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do parecer 641 barra 2018 da comissão de redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 97 barra 2018 de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Em discussão, encerrado em discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do parecer 642 barra 2018 da comissão de redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 84 barra 2018 de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão, encerrado em discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 634, 639 e o 628 barra 2018, respectivamente, das comissões de legislação, justiça, de finanças e orçamento e desenvolvimento econômico, opinando pela aprovação do substitutivo ao projeto de lei 21 barra 2018 de autoria do chefe do poder executivo. Em primeira discussão... Eu quero discutir, senhor presidente. Eu quero discutir. Vereador André Regis, vossa excelência, tem 15 minutos. Eu pedi, eu discuti primeiro. Ele pediu primeiro. Eu pedi primeiro. Eu acho que ele pediu primeiro, excelência. Vossa excelência é o seguinte. Eu não vi não, mas tudo bem. Ele pediu. Senhor presidente, senhores vereadores, Inicialmente, presidente, eu gostaria, inclusive, de pedir a destaque de duas emendas que eu apresentei a este projeto do executivo. Inclusive, já discuti essa matéria aqui anteriormente. Quando o prefeito Geraldo Júlio, ele encaminhou para esta casa este projeto de lei, que nós estamos apreciando neste momento, o projeto 21-2018, subi a esta tribuna para criticar no sentido de que não havia, não deveríamos aprovar a autorização, autorizar o município do Recife a participar de um consórcio de Santa Catarina para que ele fosse responsável pela, inclusive, contratação de serviços de tecnologia da informação para o município do Recife. fizemos também uma discussão ampla nas redes sociais, culminou com um debate também pela imprensa, no sentido de que nós estávamos abrindo a possibilidade para que a prefeitura contratasse mediante agora um órgão da administração indireta, assimilado pela nossa estrutura, sem a necessidade, inclusive, da prefeitura ser responsável pelo processo de licitação. isso, de acordo com o que está estabelecido no consórcio, a SIGA, que nós estamos apreciando agora, a prefeitura poderia contratar não apenas a gestão do sistema simples, mas todo tipo de serviço autorizado pelo consórcio. A prefeitura sofreu pressão também do próprio setor, aqui, que é um setor dinâmico do nosso estado, que é o setor de tecnologia da informação e aqui ancorado no porto digital, a prefeitura teve a sensatez, o prefeito a sensatez de recuar e de limitar o escopo do consórcio. Mas eu escuto com atenção o vereador, nosso decano da casa, Carlos Gueiros. vereador André Regis, vossa excelência e o vereador Jaime Asfora têm razão. Agora, o processo legislativo, e eu ontem disse aqui da pauta, consta que as emendas número 1 e 2 e 3 foram rejeitadas, elas não foram rejeitadas, pelo menos no nosso parecer de desenvolvimento não foi rejeitadas. E eu vou explicar por quê. É que as emendas que os senhores apresentaram foram ao projeto insensível, como vossa excelência disse, aos reclamos da sociedade, das entidades representadas pelas emendas que os senhores vereadores fizeram, o governo, então, enviou um substitutivo a esta casa. O regimento diz que o substitutivo tem precedência ao projeto original. E aí, quando eu fui analisar, verifiquei que o substitutivo contempla as emendas de vossas excelências. Ele traz exatamente aquilo que vossas excelências propunham nas emendas. e aí, o nosso relatório é dizendo exatamente isso, de que o substitutivo, ele atendia aos reclamos e aquilo que estava proposto nas emendas, portanto, elas não foram rejeitadas, mas não foram consideradas por uma questão regimental. Primeiro, porque elas não foram apresentadas ao substitutivo. e o que estava sendo examinado era o substitutivo. E, segundo, porque o que nela estava contido estava contemplado no substitutivo. Verifiquei ainda um pequeno engano no substitutivo e propus uma subemenda. Então, eu acho que não cabe o pedido de destaque de vossa excelência porque elas não foram rejeitadas. E elas estão contempladas. E o que nós estamos apreciando é o substitutivo. E elas não foram apresentadas ao substitutivo. Eu não sei se eu esclareci, mas é uma questão regimental. Nós não tratamos das emendas. Muito obrigado. Vereador Carlos Guilherme, eu peço até uma atenção de vossa excelência, no sentido que vossa excelência informa que elas foram contempladas. Uma das emendas, eu acredito que não foi que é justamente a que estabelece o critério temporal de apenas dois anos para a participação do município do Recife no referido consórcio. O senhor... É verdade, verdade, vereador. Essa não foi contemplada porque vossa excelência deve ter visto que a intenção que se tem é exatamente uma interação nacional em relação ao É Simples. Então, ele não pode ter, não pode ser limitado ao tempo, sob pena de um município estar dependente daquele processo e de uma hora para outra ele ficar sem nada. Então, este tempo não foi também examinado que aquilo que eu lhe disse, na hora que chega um substitutivo, a análise é feita, cai o projeto original e a análise é feita sobre o substitutivo. Então, as emendas foram apresentadas ao projeto e no substitutivo aquelas emendas não se referem a ele e nem também o seu conteúdo se contrapõe ao que está ali. É regimental. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Então, o senhor esclarece que não foi contemplado. Não. Então, ok, era isso justamente que o V. Exª havia dito que havia sido contemplado, estou dizendo que não houve. As outras duas o foram. Então, houve uma divergência aí do entendimento. Eu acredito que não é uma boa ideia a participação do município do Recife nesse consórcio. Inclusive, não é função do município ou de um consórcio municipal, inclusive, qual município que tem ferramenta tecnológica para o fornecimento acompanhando para e passo as transformações de um setor tão dinâmico como este. Será que a prefeitura da cidade do Recife não poderia contratar o mesmo serviço aqui de empresas de um sistema de um processo aberto, vereador Antônio Luiz Neto? Que se não fosse de uma empresa local, que fosse um processo aberto nacionalmente, eu tenho certeza que poderia contratar por um preço inclusive, talvez, mais barato e de melhor qualidade. Afinal de contas, quem acredita que um consórcio formado por municípios tem condições de competir com um setor absolutamente dinâmico da economia como o da tecnologia da informação, que todas as mudanças acontecem em uma velocidade onde uma fração de meses significa obsolência. Então, nesse sentido, eu votarei contra o projeto da forma como ele está estabelecido, mesmo com a mudança que a prefeitura faz, limitando a gestão apenas do simples, eu acredito inclusive que quando a gente limitou no tempo, era justamente para que se a prefeitura acredita que o mercado não é capaz de fornecer neste momento, que ela já sinalize para o mercado que em breve ela estará contratando dentro de um processo aberto. eu tenho absoluta convicção que esta não é a melhor forma de nós ingressarmos num consórcio de Santa Catarina, inclusive, onde as informações sobre o consórcio serão publicadas lá no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Eu não me convenço, peço, inclusive, a votação nominal, presidente, e mantenho o destaque da emenda que estabelece o prazo de dois anos para a vigência do referido consórcio. Não vejo, portanto, sentido na participação do município neste consórcio, portanto, voto contra e, em sintonia, inclusive, com todos aqueles que pensam o segmento na cidade do Recife, no Estado de Pernambuco, a partir desse patrimônio nosso, que é o... Então, emenda número 3, senhor presidente, que é o patrimônio do Porto Digital. Então, nesse sentido, é que eu me posiciono. Muito obrigado, senhor presidente. Posso para o vereador discutir? Vereador Jair, minhas fora. Posso discutir, presidente? Pode, excelência. Vai ser que tem 15 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu falei aqui sobre as pontes e esse assunto tem um viés com o relato, tem um fenômeno que liga os dois assuntos. Por quê? O que é que aconteceu com esse projeto? E tem algumas coisas aqui que, de fato, e de direitos precisam ser esclarecidas para que a gente tenha um debate à luz de informações e de fatos realmente de acordo com a realidade dos fatos e do processo. O projeto foi apresentado. Eu alertei ao setor, esse vereador que vos fala, passei para todos os líderes do setor, a cópia do projeto, porque me saltou aos olhos, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, vereador Maguari, que tinha alguma coisa estranha, passei para o presidente do CEPROP, Sindicato das Empresas de Processamento de Dados, estou girando o Xavier, passei, fui eu que dei conhecimento a eles, o presidente da SESP, Associação das Empresas do Polo de TI, que agora é presidente nacional, doutor Ítalo Nogueira, para o futuro vice-presidente, quer dizer, eleito, e atual presidente, futuro vice-presidente da SESP Nacional, Alcide, Nissea, Aspires, e atual presidente do Softex, Recife, e para o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. Eles analisaram, fizeram a nota técnica, que embasou o meu pronunciamento, a minha luta, a luta dessa casa, e depois a mudança por parte da Prefeitura. Mas o que eu quero ressaltar, é a força da mobilização social. Como, vereador Ivan Moraes, é importante, a gente, V. Exª aqui também tem vínculos com o setor, nos encontramos na confraternização muito agradável do setor semana passada, vereador Gilberto Alves, que também tem vínculos com o setor, como é importante a mobilização da sociedade através dessa casa. Eu escrevi um artigo para o blog do Jamildo, depois me pronunciei nas redes sociais, tudo de acordo com a orientação que eu recebi das lideranças do setor. E é engraçado ver como em uma semana, da sexta-feira, 23 para a sexta, 30, a Prefeitura mudou de opinião três vezes. Mas não quero me ater a isso não, vereador Gilberto Rafael. Eu vou votar a favor, porque o entendimento das lideranças do setor e o pedido deles, eu represento parte das pessoas físicas citadas aqui e outras do segmento, é que se vote a favor, porque agora o projeto ficou redondo. Realmente, o ideal é que não estivesse vindo para cá. Tanto é verdade que eu, ao receber, após ser lido em plenário o projeto, passei para o setor dizendo, tem alguma coisa estranha aqui, analisem e me dêem um feedback. E no próprio dia 22 me mandaram uma nota técnica que foi enviada para o prefeito também. Certo? Aí eu escrevi um artigo no blog do Jamildo que se chama assim, intitulado assim, Projeto de Lei da Prefeitura do Recife declara guerra de empresas locais de tecnologia, de Jair Measfora. O que eu estava dizendo? O projeto não serve ao Recife, mas não serve porque não faz uma seleção aberta, não. Ele prevê a seleção aberta, ele prevê a licitação, só que a licitação sendo feita em Santa Catarina, pelo Diário Oficial de Santa Catarina. O site do consórcio é um site pouco responsivo, é um site obscuro, e as empresas de lá não falam bem dessa contratação. Ele é ruim, na versão original ele era ruim, porque o contrato, não é o projeto de lei somente, o contrato, no artigo 7º, no inciso 5º, no parágrafo único, no inciso 5º, 6º e 7º do parágrafo único, do artigo 7º do contrato, do projeto original, que foi substituído por esse substitutivo, diz assim, que para cumprir suas finalidades, o SIGA poderá realizar licitações, ou seja, fazer seleção, só que é uma seleção feita lá. e pior, aí é que a parte pior, fazer licitações para contratações de bens ou serviços em nome dos municípios consorciados, o Recife, se assinássemos, contratar e ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes consorciados. É um município de Santa Catarina que contrataria em nome da Empreu ou um município ou uma entidade que não é município, mas que pode ser autentidade, que faz parte do consórcio, que podia fazer uma dispensa de licitação em nome da Secretaria de Finanças. Veja, o que é grave não é não ter seleção, é ter seleção desse jeito, é ter dispensa de licitação desse jeito, lá em Santa Catarina, através de um processo sem nenhuma transparência. Repito, parágrafo único do artigo 7º do contrato, que foi, que foi completamente ultrapassado a partir do substitutivo apresentado. Contratar e ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes consorciados dispensada a licitação nos termos do artigo 24 da Lei 8666. Adquirir, por último, o último artigo do contrato que eu vou citar, inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 7º. Adquirir produtos ou serviços em outros países quando demonstrada a vantagem técnica do bem ou serviço, ou ainda, quando houver incorporação tecnológica para o SIGA e aos municípios consorciados. e mais, permitia que o SIGA fizesse a gestão dos programas, das soluções desenvolvidas, dos softwares, a gestão de toda a modernização informática, toda a modernização da relação entre os servidores, os cidadãos e a administração pública, que essa gestão fosse feita, o que devia ser contratado, o que não devia ser contratado, como devia ser desenvolvida tal solução, qual solução, tudo lá em Santa Catarina por um consórcio de Santa Catarina. Bem, eu escrevi esse artigo, no dia seguinte a prefeitura lançou uma nota que está aqui dizendo que não podia fazer nada porque o consórcio não aceitaria contratação parcial, está aqui no blog de Jamildo, no blog da Folha, ambas as manifestações, porque o consórcio não aceitaria contratação parcial, porque teria que ter uma assembleia geral para deliberar sobre isso, porque o estatuto não permitia, e que dizia, Ipsiliter, está aqui a prefeitura do Recife, dizendo Ipsiliter na sexta, 23, e veja como em uma semana ela mudou, na sexta, 23, a prefeitura diz assim, o SIGA, o contrato em questão do projeto de lei é voltado para um serviço extremamente específico, que a prefeitura do Recife já vem usando gratuitamente desde 2015, não é simples, é o G simples, é uma ferramenta para gerenciar a base de dados do simples nacional, uma forma tributária simplificada, criada em lei, acho que todos vocês sabem disso. A prefeitura já vem usando, a prefeitura dizendo oficialmente um dia depois do meu artigo, e se referindo a mim, rebatendo, o título no bloco do Zé Mildo e no bloco da Folha é assim, prefeitura rebate críticas de asfora sobre o RTI da prefeitura. Só essa aspas para dar uma parte. Como eu já disse, o contrato é apenas para um serviço específico que a prefeitura já vem usando desde 2015, sendo necessária a formalização da contratação para a continuidade do acesso ao sistema. A ferramenta da WebG simples que permite, como eu já disse, analisar os dados das empresas optantes pelo símbolo nacional declarados na Receita Federal do Brasil, etc. Quando é na segunda-feira, dia 26, a prefeitura reúne dois representantes do setor, o presidente do Softex e o presidente do Ceprop, e diz que pode haver uma contratação parcial limitante ao valor, não ao objeto. Por que precisaria haver a Assembleia do consórcio, por que o consórcio não prevê estatutariamente isso e tal. Aí, no dia 27, a prefeitura anunciou isso no jornal, mas o setor não estava satisfeito porque a limitação no prazo não resolve. A limitação pelo valor não resolvia. Por que? O que resolvia era a retirada da lei ou a limitação pelo objeto. Porque se limitando pelo prazo e ela podendo fazer despesas e contratações e o gerenciamento por dois anos, do mesmo jeito, ela iria lesar os interesses do Porto Digital e do Recife. Então, eu apresentei uma emenda no dia 27 que diz apenas o seguinte, a minha emenda no dia 27. artigo 1º ficaria assim, a autorização de participação do município do Recife no consórcio, siga, e a aplicação do contrato de consórcio que eu li alguns incisos de um artigo desse contrato, ficam adistritos exclusivamente à aquisição da ferramenta do Sistema de Gestão do Simples Nacional G Simples. Aí a Prefeitura vem no dia 30, veja como a Prefeitura trata bem essa casa. Eu fiz uma emenda, o setor levou para a Prefeitura, foi levado por essa liderança aqui, Prefeitura, aprova a emenda de Jaime que a gente está satisfeito, o presidente do Ceprop, o presidente do Softex, o presidente do Porto Digital, o presidente da Acespro. A Prefeitura disse, não, a gente não quer conversa com o Jaime, até porque o Jaime agora está na oposição. Aí a Prefeitura apresenta um substitutivo que é a cópia da minha emenda, a cópia. três dias depois, dia 30, está no sistema. Aí a gente vem para a reunião aqui, muito bem conduzida pelo vereador Aerto Luna CLJ e aprovamos o substitutivo. Porque eu disse, não importa, como diria Deng Xiaoping, a cor do gato, o que importa é que ele caça o rato, em homenagem ao Bifernando e a Ivan Mora já traga essa passagem aqui de uma China que, ao contrário do que diz o chanceler de Bolsonaro, não é maoísta há muito tempo. Enfim, nessa época era. Mas, enfim, o que eu quero mostrar, vereador Alberto, não é nem polemizar, vou votar a favor, porque esse é o interesse do setor, que a gente vota a favor. E, vereador Carlos Gueiros, isso, esse contrato, na verdade, essa lei autorizando a adesão parcial ao contrato, visa apenas possibilitar que o município pague por um serviço que ele já usa desde 2015. então o município precisa pagar, o município não vai mais contratar porque essa lei não permite nada além, nem vai protrair isso no tempo. Então a lei resolve. Evidentemente que as emendas, inclusive a minha, não puderam ser aproveitadas, porque o substitutivo, ele é um novo projeto, então as emendas morrem, está no regimento. Então, eu acho e preconizo aqui que devemos votar esse projeto, porque é isso que quer o Porto Digital, é isso que é bom para a cidade e a prefeitura impulsionada democraticamente por nós, aqui nós todos, por essa casa que reverberou sua voz e reverberou sua opinião e em uma semana mudou de ideia três vezes. O projeto é só para contratar o G Simples. Depois, isso na sexta, na terça, não podemos fazer a contratação parcial, só a contratação parcial pelo valor. Aí na sexta pode, pode contratar parcialmente pelo objeto, pode contratar só o G Simples, o G Simples, não precisa de assembleia, não precisa de estatuto e a casa mostrou força. A emenda da prefeitura é igual a nossa, não é minha não, é nossa, a aprovação vai ser nossa e a vitória vai ser nossa. Então, a mobilização social em uma semana fez para terminar com que a prefeitura mudasse de ideia, fizesse um projeto mesmo a fórceps, bom para a cidade ou menos mal e que nós prestigiássemos o setor de TI. Eu ouço o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, vereador Jair Mestre Fora, acompanho Vossa Excelência tanto no pronunciamento quanto no voto, ainda não tinha ainda tido a oportunidade de nesse microfone acolhê-lo, dizer que Vossa Excelência é muito bem-vindo no campo da oposição, onde Vossa Excelência sempre deveria ter estado. Esse processo todo diz da importância, primeiro, de um setor que se organiza e de um setor que luta por seus direitos, que não deixa com que o poder público o atropele. E diz também da importância de este setor gozar de pessoas, de mandatos com quem possa dialogar, com quem possa interferir, não apenas a seu favor. A gente não está falando aqui de uma questão patrimonialista. Nós não estamos defendendo empresas, nós estamos defendendo um ecossistema pelo qual o Recife tem se destacado diante de outras cidades. Vossa Excelência sabem que eu não defendo nem a competitividade, eu defendo a colaboração entre municípios e estados. Isso não pode se dar quando você tira uma prerrogativa, quando você tira uma oportunidade de uma cidade onde existe um mercado vibrante quanto o Recife e traz essa possibilidade para outro lugar sem que haja o controle social e a transparência necessárias. Junto com Vossa Excelência dialogamos com algumas pessoas que representam esse setor e o que a gente ouviu é que, por mais que a Prefeitura tenha dito que se tratou de um equívoco, que se tratou de um processo da qual naquele momento não se tinha plena governança, havia uma desconfiança, isso precisa ser negritado, havia uma desconfiança muito objetiva por parte da maioria dos empresários e empresárias do setor digital daqui da nossa cidade, de que esse contrato amplo, geral e irrestrito pudesse ser uma porta de entrada para todo tipo de negócio entre a Prefeitura e este consórcio, é tirando a prerrogativa de concorrer, a gente não está dizendo, a gente não está falando de reserva de mercado, mas a gente está falando da falta da prerrogativa de concorrer das empresas que têm lutado para se manter aqui no nosso Estado, aqui na nossa cidade. Acompanharei o voto de Vossa Excelência, um voto a favor desse projeto, depois naturalmente de ter ouvido empresários e empresárias do setor que estão de acordo com a forma com que esse projeto foi escrito. Caso fosse o contrário, o meu voto seria também negativo, porque a gente não pode jamais contrariar os interesses da nossa cidade. Muito obrigado. Vereador Ivan Moraes, Vossa Excelência, como um bom jornalista, sintetizou tudo em poucas palavras. Acolho integralmente o seu projeto. Na matéria do Jornal do Comércio dia 27, nossa querida Luísa Farias, que não sei se está aí hoje, que eu estou sem óculos, ela diz, a Prefeitura diz que o setor se posicionou favorável à limitação financeira. Aí ela me ouve e eu digo, o projeto, aspas minhas, envolve a contratação de um consórcio em outro estado para adquirir serviços que a gente faz aqui no Porto Digital, melhor do que ninguém, argumentei eu. O que eu quero dizer, Vossa Excelência, foi no ponto fulcral, vereador Ivan Moraes. Ele limitava a saudável concorrência, porque previa, inclusive, com grandes viés de inconstitucionalidade, dispensa de licitações onde não cabe, e ele desprestigiava o setor, porque impedia a participação com equidade num ambiente, como eu já disse, saudável à concorrência do setor daqui. Iam haver licitações, mas ia haver mais dispensa do que licitações, pelo que a gente sabe, do consórcio. E o setor ia competir, mas ia competir em condições de desigualdade, ou seja, sem equidade. Portanto, eu agradeço a atenção de todos e fui consultado até aqui pelo diretor Paulo Rogério se iria pedir destaque às minhas emendas. Não por tudo que eu falei. E segundo, porque eu entendo que não é possível regimentalmente. Como é que eu vou pedir destaque à emenda de um projeto que morreu ao ser apretado o substitutivo que foi aprovado em todas as comissões? Então, em nome do regimento, não vou pedir destaque às minhas emendas e vou votar a favor do projeto, porque ele ficou pelo menos assim, menos mal à cidade. Obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Eu, levando em consideração as colocações do vereador Carlos Gueiros, mesmo não tendo sido de fato contemplado na questão temporal de limitar o tempo, eu acredito que de fato não cabe o destaque. No entanto, a gente precisa realmente discutir o vereador Carlos Gueiros. Eu estava até conversando aqui com o vereador Gilberto Alves, porque, dessa forma, a prevalecer a lógica, todas as emendas serão sempre superadas pelo substitutivo. Então, isso prejudica o papel de participação, de colaboração de todos os vereadores no aperfeiçoamento legislativo, na medida em que, todas as vezes que a gente fizer uma emenda, o substitutivo irá prevalecer. Então, eu agradeço, inclusive, a participação do vereador Carlos Gueiros e também do vereador Gilberto Alves. Pelo outro, senhor presidente. Pois não é, excelência. Eu gostaria de aproveitar o gancho aqui do nosso nobre vereador André, e a gente discutir sobre esse aspecto do nosso regimento, e aí, ouvindo também o que foi dito pelo nosso nobre decano vereador Carlos Gueiros, eu acho que cabe, senhor presidente, no futuro uma revisão importante dessa parte regimental, porque inibe o processo legislativo, compromete o resultado do que é o esforço de cada um dos vereadores. A gente recebe um projeto, por exemplo, do executivo, a gente discute ele amplamente nas comissões, vários vereadores podem oferecer emendas, e ao final, se é apresentado o substitutivo, o que vale é o substitutivo e todas as iniciativas e as discussões anteriores, elas perdem funcionalidade. Então, eu acho que cabe no próximo ano, o senhor presidente, uma sugestão nossa aqui, e que a gente possa nos atermos a esse aspecto do regimento e ver se a gente consegue aperfeiçoar e melhorar no que diz respeito a essa matéria. Obrigado. Pois na excelência. Presidente, eu fui mencionado algumas vezes. É rápido, eu só queria dizer que o que a casa tem que registrar e está nos anais é que não foi à toa que veio um substitutivo, ele veio provocado por esta casa legislativa pela iniciativa de dois vereadores, vereador Jaime e vereador André Regis, que trouxeram emendas importantes, sérias, e que realmente levaram a mudar. Inclusive, no substitutivo, ainda veio uma incorreção, que o artigo primeiro vinculava à lei o contrato inicial e que, no meu relatório, que foi acatado também por finanças e pelo jurídico, a Comissão de Legislação e Justiça, eu excluo esse final de anexação do contrato do consórcio, porque ele não vai haver contrato, o que é uma adesão parcial. Então, eu registro isso aí da importância do legislativo que eu tanto defendo nessa casa, a sua autonomia e a sua altivez. Parabéns aos dois vereadores que provocaram isso. Senhor presidente, só um esclarecimento, questão de ordem. Você tem razão, vereador Guêros. Inclusive, o contrato não vem anexo, como não poderia ser citado na lei, não vem anexo. É, eu acho que estão todos de parabéns, mas eu queria dizer mais ainda. é preciso que a casa como um todo fique vigilante, porque, por mais que não seja feito um contrato como ia ser feito, pode ser feito algum termo e a gente precisa estar vigilante para que na execução da lei seja somente contratado e pago o período pretéreo que está sem cobertura, é, o que está na lei, que a lei seja cumprida, exatamente. O G é simples. Muito obrigado. Pai, minha excelência. Presidente, eu mantenho, no entanto, o pedido de votação nominal. Votação nominal. Está encerrada a primeira discussão. coloque votação. Ao pedido de votação nominal do vereador André Regis, solicito ao vereador, líder do governo, que encaminha a votação. Encaminhamos o voto, sim, ao projeto, senhor presidente. Como encaminha a votação, o líder da oposição? Está presente o vereador André Regis? Bem, eu não sou o líder da oposição, mas eu encaminho para o PSDB. Não, esqueça, presidente. Libera, né? Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem os seus votos no painel. Libera a banca. Gracias. Gracias. Obrigado. Quero só lembrar que, nessa votação, o presidente não vota. E também lembrar os senhores vereadores e vereadoras que, logo ao final do dia, vamos encerrar a presente reunião e convocar uma outra reunião extraordinária para que possamos votar em segunda discussão. O vereador Ivan Moraes, o vereador Ricardo Cruz, encerrado a votação. Senhor presidente, queria corrigir, está ali a abstenção, mas o meu voto é sim, não estou conseguindo corrigir aqui. Senhor presidente, para a excelência, corrigir ali a abstenção. Encerrado a votação, solicito ao vereador Chico Kiko que anuncie o resultado da votação. Votaram sim, 24 vereadores, um não. Votaram sim, 24 vereadores, um não e nenhuma abstenção, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Eu gostaria de pedir, se todos concordarem, que fosse votado em bloco os projetos de maioria absoluta. Senhores vereadores e vereadoras, há um pedido do vereador Rafael para que possamos votar os demais projetos em bloco. Excelência, gostaria de destacar apenas o 24. O 24, o restante podemos fazer em bloco. Então, com exceção do 24, solicito ao vereador Chico que faça a leitura de todos os três. Primeira discussão da maioria absoluta dos pareceres, 631 e 636, respectivamente das comissões de legislação, justiça e de finanças e orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 18 barra 2018 de autoria do chefe do poder executivo. Primeira discussão da maioria absoluta dos pareceres, 633 e 638 barra 2018, respectivamente das comissões de legislação, justiça e finanças e orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 20 barra 2018 de autoria do chefe do poder executivo. Primeira discussão da maioria absoluta dos pareceres, 632, 637, 639 e o 640 barra 2018, respectivamente das comissões de legislação, justiça e finanças e orçamento, de saúde e de educação, cultura, turismo e esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 19 barra 2018 de autoria do poder, do chefe do poder executivo, feita a leitura, senhor presidente. Coloco todos em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, coloco em votação, solicito ao líder do governo que faça o encaminhamento da votação. Encaminhamos o voto, sim, senhor presidente. Ao líder da oposição que faça o encaminhamento. A oposição vai votar, sim. Trata-se de matéria de maioria absoluta, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem seus votos no painel. A oposição vai votar, sim, e garantir o quórum para que a prefeitura possa aprovar esse projeto, porque é importante para a cidade. Obrigado. 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 Presidente, queria ajustar meu voto no final da votação. Pois não, excelência. Obrigado. 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 Senhor presidente, meu voto é sim. Pois não. Encerrada a votação, solicito ao vereador Chico Kiko que faça o encaminhamento da votação. anúncio do resultado. Votaram, sim, senhor presidente, 26 vereadores, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Estão aprovados. Nesse momento, solicito ao vereador Hélio Guabiraba que justifique o seu voto. Senhor presidente, eu queria justificar meu voto, sim, nos projetos da prefeitura da cidade do Recife. Por entender que eu sou da base do governo, apesar de ter recebido uma notificação do meu partido e dessa semana, se posicionando contra os projetos da prefeitura e pedindo para que toda a bancada votasse contra os projetos da prefeitura. E eu não poderia tomar essa decisão porque, no momento que eu me dirigi ao PRTB, o PRTB fazia parte do governo. E eu fui para o PRTB porque, naquele momento, o PRTB fazia parte da base governista. E hoje, como vice-líder do governo, jamais eu poderia deixar de votar a favor do governo. Então, essa é a minha justificativa, é que eu acho que eu estou andando na linha que eu sempre tive aqui como compromisso, que é a linha normal. Na hora de apoiar o meu partido, eu apoiei o deputado do meu partido, não fui para lugar nenhum, mas eu não posso fugir de uma linha que eu aprendi com os meus pais, que é manter a ordem e a palavra. Parabéns. 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 Nós mesmos... O vereador Carlos... Aí, hoje, eu vou continuar votando a favor de todos os projetos do governo nesta casa. Pois não, excelência. Segue a ordem do dia. Primeira discussão da maioria absoluta dos pareceres 635, 616, e os 618, barra 2018, respectivamente, das comissões de legislação, justiça, de planejamento urbano e obras, e de acessibilidade e mobilidade urbana, opinando pela aprovação do projeto de lei 24, barra 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo. Coloque a primeira discussão. Gostei de discutir, excelência. Pois não, excelência. Excelência tem 15 minutos. Mais uma vez, boa tarde, vossas excelentes. As pessoas da imprensa, as que nos acompanham pelas galerias, senhor presidente, todos aqueles e aquelas que acompanham a sessão através da internet. Antes de começar a discussão desse projeto, eu gostaria de dizer a vossa excelência, o vereador L. da Guabiraba, assim como todos os outros do partido de vossa excelência, que a oposição está de braços abertos. Na hora que vossa excelência reconhecer que a atual prefeitura não prioriza o que precisa ser priorizado, o bairro da Guabiraba, que é tão bem atendido pela vereança de vossa excelência, pode se juntar a nós para que ele possa ser melhor atendido de uma forma mais incisiva. A oposição está de braços abertos. O ano que vem, vossa excelência vai ter tempo aí para conversar, para descansar no Natal, abraçar a família. Mas, independente de vossa decisão, continuará tendo o maior respeito dessa casa e dessa oposição, mesmo que continue na bancada do governo. Vice-versa. Mas suba a tribuna para discutir o projeto de lei do Executivo de número 24. É um daqueles projetos de lei que tem uma ideia muito boa. O uso das áreas degradadas da cidade. A gente precisa aplaudir essas iniciativas. Agora, eu preciso, mais uma vez, e vou fazer sempre que isso acontecer, já fiz algumas vezes, vou fazer sempre. As boas ideias não podem ser tidas e executadas nas carreiras. A pressa vai ser sempre inimiga da democracia. A pressa vai ser sempre inimiga da democracia. A Prefeitura chega aqui com a ideia pronta. Inclusive, já traz mapa de onde quer fazer as primeiras intervenções. Só que essas coisas não podem ser feitas desse jeito, porque a gente corre um risco muito grande quando isso é feito. O secretário que veio defender esse projeto trouxe um mapa, por exemplo, eu não sei se o vereador Ricardo Cruz, por exemplo, nem o vereador Eduardo Cheira viram. Era um projeto já de uma obra a ser realizada, sabe-se lá com que recurso, é numa área que fica no Azeis, que é a Azeis do Bode, uma zona especial de interesse social, que segue legislação específica. Todas as intervenções feitas numa Azeis precisam ter a anuência da comunidade, através da Comu. Naturalmente, nós sabemos que uma lei, necessariamente, ela não faz com que as outras leis antes delas sejam... O vereador já vinha. Nós sabemos disso. Só que a gente também sabe que a política também é feita de gestos. E a gente fez questão de deixar com que a Prefeitura soubesse que muitas organizações eram contrárias a esse princípio por acreditarem que um projeto dessa importância precisaria ser melhor discutido. Mas eu subo essa tribuna, mais do que tudo, para primeiro solicitar que, V. Exª, o Presidente e todos os componentes da mesa, que, por gentileza, deem o destaque à emenda de número 2, à emenda de nossa autoria, porque para que a gente pudesse fazer a gestão democrática deste projeto de lei, para que a gente possa evitar autoritarismos... E aí, mais uma vez, eu rogo a bancada do governo. Nós não estamos fazendo lei para este prefeito. Nós não estamos fazendo lei para uma gestão. Nós estamos fazendo lei para a cidade do Recife. Ninguém sabe quem vai ser eleito daqui a dois anos. O prefeito do Recife, através do seu líder da bancada, é tendito aqui na Câmara. Não se preocupem. Tudo vai ser debatido com a Comu. Tudo vai ser debatido no Prezez. Isso vai ser levado para o Conselho da Cidade. Vossas Excelências, essas são promessas. Nós podemos acreditar nas promessas ou nós podemos não acreditar nas promessas. Nós podemos acreditar nas promessas dessa gestão, mas nós não sabemos quem será o prefeito que será eleito daqui a dois anos, quando todos nós queremos que haja eleição, tomara que haja eleição daqui a dois anos, e tomara que a gente eleja um prefeito democrático. Mas nós não sabemos quem as pessoas elegerão daqui a dois anos. Então, a nossa emenda, e eu quero agora defender a nossa emenda, se é para a gente aprovar esse projeto de lei, projeto importante, que vem de uma ideia boa de dar aproveitamento a áreas que estão degradadas na nossa cidade, aproveitando recursos que são privados, que não são públicos, a gente precisa tomar o cuidado de colocar a instância responsável pelas decisões sobre esse projeto dentro de uma instância que seja democraticamente eleita e onde haja o controle social. A decisão sobre que áreas participarão desse programa, na nossa opinião, na opinião do nosso mandato, não pode ser de uma caneta da prefeitura, nem de uma comissão escolhida entre gestores da mesma prefeitura. Precisa ser do órgão que, por lei, tem a prerrogativa de deliberar sobre política urbanística na nossa cidade. O nome desse órgão é o Conselho da Cidade. Não existe outro órgão que é paritário, que tem sociedade civil eleita, em que define quais são os rumos que nossa cidade tem que ir. Então, se é para a gente aprovar o PL 24 de 2018, que é uma boa ideia, que a gente, pelo menos, determine, como diz a emenda número 2, que eu estou pedindo destaque, que o Conselho da Cidade do Recife será o órgão responsável pelo controle social da política municipal de aproveitamento de áreas públicas municipais ociosas e degradadas, sendo responsável pela definição das áreas públicas municipais ociosas ou degradadas que deverão ser destinadas para os fins previstos nessa lei e a ordem de prioridade dessas intervenções, e pela gestão dos recursos provenientes da exploração da atividade econômica do que trata os parágrafos 2º e 3º dessa lei. Ouço com muito carinho o vereador Ayrton Luna. Vereador Ivan, eu participei desse processo de discussão junto com o secretário na Comissão de Legislação, e foi um assunto bastante debatido, inclusive, por vossa senhoria, vossa excelência, no qual se posicionou muito bem, colocou a vossa preocupação no sentido dessa representatividade. e, como relator desse projeto, nós acatamos a sugestão de vossa excelência e colocamos como um membro do Conselho da Cidade participando desse grupo de estudo, e assim também, como foi discutido na reunião, um membro da Câmara Municipal do Recife dentro desse Conselho, para que não haja uma totalidade do poder executivo. Então, eu acredito que foi um grande avanço, uma contribuição não só de vossa excelência, mas de todos os vereadores que estavam participando, e essa é a importância da Câmara Municipal. Dentro desses processos do Executivo, a gente chamar que venham os representantes técnicos e os secretários da respectiva matéria, para que a Casa dê a sua contribuição e faça os seus avanços para que o projeto fique mais bem aprimorado. Agradeço a parte de vossa excelência, vereador Ayrton Luna, no que contribuo dizendo que, realmente, foi um acréscimo importante, um gesto de redução de danos sobre uma lei, que pode ser espetacular, eu, mais uma vez, reafirmo, mas, em mãos não republicanas, de fato, pode ser um projeto de lei que é um cheque em branco para uma gestão autoritária fazer o que quer das nossas áreas degradadas, inclusive nas áreas de interesse social, que nos preocupam. Ouça o vereador Jarmes Fora. Vereador Ivan Moraes, nós participamos juntos dessa audiência e a emenda do vereador e presidente Ayrton Luna veio em boa hora, realmente. Eu tinha dito até, vereador Ayrton Luna, que achava que devia ficar especificado que o representante do Conselho das Cidades fosse da parcela da parte oriunda da sociedade civil, não do governo. Mas isso é só uma explicação, não quero entrar nesse mérito. Mas tudo isso é para dizer que vou votar a favor das suas emendas. Provavelmente, vossa excelência vai pedir destaque as emendas, não é? Vou pedir destaque apenas da emenda número 2. A do Conselho das Cidades. Nessa? Eu vou votar a favor por tudo que vossa excelência falou e pelo que a gente vê se avizinhar com o plano diretor em relação, inclusive, às ex, e porque o setor imobiliário não pode continuar a pautar a cidade como pauta há décadas. Terceira coisa. O Conselho das Cidades, como foi o Porto Digital no caso do SIGA, é frequentemente desprestigiado, menosprezado em relação às suas atribuições institucionais. Vossa excelência sempre tem que trazer esse tema aqui de maneira oportuna e eu quero me associar, assinar embaixo, avalizar, humildemente a sua emenda, dizer que vou votar a favor e que a gente precisa, ao reverde, desprestigiar essa importante ferramenta prevista numa lei nacional, etc., etc., que é o Conselho das Cidades, prestigiá-lo, fortalecê-lo, consolidá-lo. Portanto, conto com o meu apoio para as emendas num projeto que, assim, de maneira etérea, filosófica, genérica ou, digamos assim, entre aspas, numa análise apolítica, que não é o caso, mas numa análise mais teórica, digamos assim, é bom. Mas ele tem que se aplicar a uma realidade que a gente sabe como é. E uma lei não é uma lei para uma gestão, não é uma lei para um mandato ou para dois mandatos. Uma lei tem que ser boa para a institucionalidade, para a cidade, para o ente federativo, para os interesses republicanos que estão acima de todos nós. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, excelência. Eu encerro a minha fala somente lembrando a vossas excelências, não que vossas excelências já não saibam. O poder legislativo serve para fiscalizar, para estar sempre de olho aberto sobre o poder executivo para que não haja interferências entre os poderes e para que não haja a possibilidade de um possível governo autoritário, no executivo, fazer o que quer da nossa cidade. Então, lembra, vossas excelências, que a lei que a gente está votando hoje não é uma lei que está sendo feita para um prefeito, do qual vossas excelências gostam. A gente está fazendo aqui uma lei para a cidade, para este poder executivo e para os próximos poderes executivos é que serão, oxalá, eleitos em eleições livres e diretas nas próximas eleições. Vossas excelências, apenas a emenda número 2, a gente gostaria de destacar. Muito obrigado. Obrigado. Continua em primeira discussão, encerrada a primeira discussão, Srs. Vereadores e vereadoras, ao pedido de destaque da emenda número 2, feita pelo vereador Ivan Moraes. Solicito ao vereador líder do governo que encaminhe a votação. Encaminhamos o voto não à emenda, Sr. Presidente. O vereador líder da oposição, como encaminha? Encaminhamos o voto sim à emenda. Está em votação, trata-se de maioria absoluta. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem seus votos. ... ... Obrigado. Quero lembrar aos senhores vereadores que ao final do dia encerraremos a presente reunião e convocaremos uma reunião extraordinária para que possamos votar em segunda discussão. O vereador Maguari, o vereador Gilberto Alves, o vereador El Guabiraba, o vereador Emichelle Collins, o vereador Ricardo Cruz, o vereador El Guabiraba, como voto, a vossa excelência, o vereador Maguari, o vereador El Guabiraba, 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 Obrigada a votação. Eu votei errado. Um momento, por favor. Encerrado a votação. Encerrado a votação. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça o anúncio do resultado. Votaram? Votaram, sim, quatro vereadores, não, 22 e nenhuma abstenção, senhor presidente. Rejeitada a emenda número 2. Nesse momento, senhores vereadores e vereadores, vamos votar o projeto. Trata-se de maioria absoluta. Solicito ao vereador líder do governo que encaminhe a votação. Vereador líder do governo que encaminhe a votação. Encaminhamos o voto, sim, senhor presidente. O líder da oposição como encaminha. O bancário está liberado, a vossa excelência. Senhores vereadores, trata-se de maioria absoluta. Solicito que vossas excelências registrem os seus votos no painel. E quero, novamente, lembrar que, ao término dessa hora do dia, encerraremos a presente reunião e convocaremos imediatamente uma nova reunião extraordinária. Pode votar, excelência. Obrigado. 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 Senhor presidente, o painel está com problema, meu voto é sim. Pois não, excelência. Voto sim do vereador Herto Luna. Apareceu, apareceu o voto. Registrado o seu voto, excelência. Vereador Ivan Moraes, como voto a vossa excelência. Vereador Ivan Moraes. Vereador Carlos Gueiros. Vereador Jaime Asfora. Vereadora Michelle Collins. Vereador Ivan Moraes, como voto a vossa excelência. Encerrada a votação, solicito ao vereador Chico Kiko que faça o anúncio do resultado. Votaram sim 26 vereadores, nenhum não e nenhuma abstenção, senhor presidente. Está aprovado o projeto. Nesse momento encerro a presente reunião e convoco imediatamente uma reunião extraordinária. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem as suas presenças. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem as suas presenças. Sobre a graça e a proteção do único Deus e salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo declara aberta a 14ª reunião extraordinária da 17ª Legislatura. Convido o vereador Antônio Luiz Neto para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 12ª reunião ordinária do 2º período da 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 12 de dezembro de 2018. Presidente, terceirista, o senhor vereador Eduardo Marques. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2018, às 15h, João Negro Montes, Sala das Sessões, Nome da Terra da Casa Amarela, Sintalão, Roteiro Isabel, sou a presidência do vereador Eduardo Marques, ocupar a primeira secretária, respectivamente, vereador Chico Kiko e Calvi Fernando, contando com a presidência dos senhores vereadores, Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimer Carvalho, Antônio Luiz Neto, Benjamin da Saúde, Carlos Gueros, Eduardo Cheira, Natália de Menudo, Ricardo Cruz, em seguida foi referido ao pedido da E. Lourdes para providenciar o capamento de asfalto da Rua Pastor Verobí de Cavalho, de Soura, Comunidade da Bomba do Aneteiro, foi aprovado. Discussão única do requerimento, e para o 6.641 de 2018, da Comissão de Redação, apelado pela aprovação do projeto de lei, de 97, ao primeiro vereador, Rinaldo Júnior, foi aprovado. Primeira discussão, maior e absoluto, de parte de 6.632, 6.642, das Comissões de Legislação e Justiça e Finanças, de Orçamento de Saúde, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, apelado pela aprovação do projeto de lei, de 19 de 2018, de autoridade do chefe de 10 executivo, que instituiu no processo administrativo sindical e com o nome da Secretaria de Educação e Saúde, fixando gratificações para os seus membros, e bem como da emenda número 1, de autoridade do chefe de poder executivo, foi aprovada pela discussão, mais ou menos, de parte 6.635, 6.633, 6.618, de 2018, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, Planejamento Urbano e Obras, e disse a acessibilidade e mobilidade urbana, apelado pela aprovação do projeto de lei, de número 24, de 2018, de autoridade do projeto do chefe de poder executivo, que é disposto sobre a política municipal de aproveitamento dos espaços públicos, conselhos e gradados da cidade do Recife da outra providência, bem como das emendas 3 e 4, de autoridade do Comissão de Legislação e Justiça, emendas 1 e 2, de autoridade do Igor Moraes, foram rejeitadas pela referência de comissões. O senhor presidente solicitou o primeiro secretário para o seu leitura de prolongamento da ordem do dia, na qual constaram as seguintes matérias. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador ocupado como o seu vereador, na minha reunião de atratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir na próxima sessão legislativa, às 18 horas de reunião. Encerrada a leitura da ação, o senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloque a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. O painel, senhor presidente, registra 26 vereadores presentes, 4 ausentes e 9 justificados. Havendo número legal, passo a ordem do dia. Segundo a discussão dos pareceres 634, 639 e 628, barra 2018, respectivamente das comissões de legislação, justiça, de finanças e orçamento e de desenvolvimento econômico, opinando pela aprovação do substituto ao projeto de lei 21 de autoria do chefe de poder executivo. Coloco a segunda discussão. Senhor presidente, eu proporia que a segunda discussão fosse em conjunto. Pois não. É que essa é a maioria simples. Quem tivesse contrário, como aconteceu na primeira. Está certo. Coloco em segunda discussão, encerrada de segunda discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Agora sim, ao pedido do vereador Carlos Gritos, para que todos de maioria absoluta sejam colocados em bloco. Não havendo nenhum vereador contrário, peço a vossa excelência, vereador Chico Kiko que faça a leitura. Segunda discussão da maioria absoluta luta dos pareceres 631 e 636. Barra 2018, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 18, barra 2018, de autoria do chefe do poder executivo. Segunda discussão, maioria absoluta dos pareceres 633, 638, barra 2018, respectivamente das Comissões de Legislação e Finanças e Justiça e Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 20, barra 2018, de autoria do chefe do poder executivo. Segunda discussão, maioria absoluta dos pareceres 632, 638, 637, 619 e o 640, barra 2018, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento e Saúde e de Educação e Cultura e Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 19, barra 2018, de autoria do chefe do poder executivo. Segunda discussão, maioria absoluta dos pareceres 635, 630 e o 618, barra 2018, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Planejamento Urbano e de Obras e de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, opinando pela aprovação do projeto de lei 24, barra 2018, de autoria do chefe do poder executivo. Feita a leitura, senhor presidente. Coloco todos em segunda discussão. Encerrar a segunda discussão. Como encaminha a votação o líder do governo, vereador Alberto Rafael. Caminhamos o voto. Os votos sim, senhor presidente. Como encaminha a votação o líder da oposição. Bancada liberada, senhor presidente. Ele também caminha sim, senhor presidente. Trata-se de maioria absoluta. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem os seus votos no painel. Os pareceres de redação. O vereador André Regis, o vereador Felipe Francismar, o vereador Gilberto Alves, o vereador Gilberto Alves, o vereador Gilberto Alves, o vereador André Regis, o vereador Gilberto Alves. Encerrada a votação, solicito ao vereador Chico que faça o anúncio do resultado. Votaram, sim, 26 vereadores, nenhum não e nenhuma abstenção, senhor presidente. Aprovados os projetos. Encerrada a ordem do dia, passo ao prolongamento da ordem do dia. Solicito ao vereador Chico que faça a leitura. Comissão de redação, parecer final, número... Lê todos eles, lê todos eles de uma vez só, em bloco. 643, barra 2018. O 644, barra 2018, 645, barra 2018, 646, barra 2018 e o 647, barra 2018, da comissão de redação, recebeu para emitir o parecer do projeto de lei, autoria do poder executivo. Coloco todos em discussão, encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Requerimento 643, barra 2018, requerendo a mesa ouvida no plenário e cumprir as formalidades regimentais que seja encaminhada o voto de aplauso, graduação, graduações ao Hospital do Câncer de Pernambuco, pelos seus 73 anos de fundação, autoria da vereadora Michele Colli. Coloco em discussão, encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 6042, barra 2018, requerendo a mesa diretora ouvida no plenário e cumprindo as formalidades regimentais, a reserva do plenário, dia 5 de fevereiro de 2019, a partir das 9 horas até as 12 horas, para a realização de uma audiência pública com o objetivo de discutir relatórios de governança corporativa da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Requerimento do vereador Gilberto Alves. Coloco em discussão, encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Encerrado o prolongamento da ordem do dia, passo a chamada dos senhores vereadores e vereadores inscritos no grande expediente. Vereador Jaime Asfora, V. Exª, tem 15 minutos. Declino, Sr. Presidente, obrigado. Declino, muito obrigado, V. Exª. Vereador Ricardo Cruz, V. Exª, tem 15 minutos. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhores vereadores e senhoras vereadoras, ao público na galeria, ao pessoal da imprensa e quem nos assiste aí na internet. Vou falar essa tarde sobre a nossa viagem à Brasília, sobre o aspecto da causa animal. Lá em Brasília foi um momento histórico, um dia histórico, eu posso dizer, para a causa animal, onde foi votado no Senado Federal a PLS 470, barra 2018, que altera o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Justamente, o artigo fala aqui o seguinte, que eu vou ler aqui o artigo. O artigo com a nova redação. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, ainda que, por negligência, a pena, detenção de um a três anos e multa. A redação anterior, vereador Jair Mais Fora, dizia que a pena era de três meses a um ano e multa. E ninguém ia ficar detido por isso, era apenas pagamento de multa e serviços comunitários, e prestação de serviços comunitários, efetivamente, ninguém iria preso diante dessa situação. Mas hoje, quero agradecer ao Senado Federal por votar essa alteração à Lei 9.675, que é o estatuto... De crimes contra crimes ambientais. Então, hoje, a redação fortalece a nossa luta como ativistas da causa animal, o direito dos animais, e quem agora mutilar, ferir, matar, agredir animais, poderá ser preso. Fizemos uma passeata no sábado passado, ali em frente ao Carrefour de Boa Viagem, justamente em relação... Isso foi em relação àquele caso que aconteceu no Carrefour, lá em Osasco, onde o cachorro foi espancado e morto nesse estabelecimento. Foi uma comoção nacional esse fato, onde os ativistas, os protetores, e as pessoas que amam os animais fizeram movimentos em todo o país, porque, na realidade, é inaceitável um fato como esse. Então, nós fizemos ali um grande movimento, fizemos uma passeata e um grande movimento em frente a esse supermercado, cobrando da autoridade uma resposta. E essa comoção foi nacional, esses movimentos foram em todo o país, e, graças a Deus, nós podemos agradecer hoje ao Senado Federal por ter votado essa PLS. e alterado esse código. E hoje, eu queria aqui agradecer, especialmente, ao senador Randolfe Rodrigues, que foi o autor do projeto. Quero agradecer ao senador Cristóvão Buarque, do meu partido. Quero agradecer ao senador Otto Alencar, que é da Bahia, e à relatora desse projeto, que foi a senadora Simone Tebet. Foi muito importante estar ali com esses senadores e a sensibilidade que eles tiveram para com essa causa. Graças a Deus, passou de forma praticamente unânime ali no Senado e já foi encaminhado para a Câmara Federal, onde também esperamos a sensibilidade dos nossos deputados, não só aqui de Pernambuco, mas de todo o país, que votem também a favor dessa mudança, para que leis mais duras, leis mais severas, venham a coibir os maus tratos, o abuso contra os animais, que as pessoas agora se sintam coibidas antes de fazer qualquer maltrato, antes de fazer qualquer ato contra um animal, indefeso. Porque a gente não aguenta mais, os protetores me cobram, as pessoas cobram a nós. Eu fui eleito com essa bandeira e tenho lutado todo dia nesse sentido. Então, nós chegamos no grau de evolução, nosso país, onde não aceitamos mais isso. Graças a Deus, estamos vendo que até os parlamentares, os gestores públicos, têm começado a se preocupar por essa causa, que tem tomado um vulto nacional. Graças a Deus, quero aqui agora finalizar minhas palavras dizendo uma coisa muito importante que eu não poderia deixar de passar, de dizer aqui nessa tribuna especial aos meus pares vereadores, por ter apoiado também a votação aqui do nosso projeto, criando o Dia Municipal de Socorro aos Animais, também dedicado aos ativistas da causa animal. Quero agradecer a todos os vereadores. E dizer, por fim, agradecer ao deputado federal, Augusto Coutinho, que nos recebeu também lá em Brasília e esteve conosco também nessa luta, nos dando apoio e fortalecendo a nossa luta, o nosso empenho junto com ele. foi muito importante no dia de ontem, lá no Distrito Federal, em Brasília, no Congresso Nacional. Muito obrigado e que Deus abençoe. Obrigado, Excelência. Com muita alegria que registro a visita do ex-deputado federal Maurício Randes a este plenário. Seja bem-vindo. Amanhã, gostaria de lembrar que amanhã, às 18 horas, haverá uma reunião plenária em caráter solene para homenagem à Associação dos Educadores das Escolas Comunitárias de Pernambuco, proposta de autoria da vereadora Ana Lúcia. E, na sexta-feira, às 9 horas, haverá uma reunião plenária em caráter solene para a entrega da Medalha do Mérito José Mariano à senhora Cândida Valéria Santos Bonfim, proposta do vereador Aderaldo Pinto. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião e convoco os senhores vereadores para logo mais às 18 horas, em uma reunião solene para a entrega da Medalha do Mérito José Mariano ao doutor Rony Prost Duarte, proposta do vereador André Regis. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, está encerrado a reunião. Obrigado.